E aí pessoal, maravilha, é o Rui Ventura aqui de novo e a gente vai para a terceira parte dos vídeos sobre Means of Transportation Então o último que a gente viu lá no outro vídeo, se você lembrar, é o SHIP Que nós aprenderam se ele ficava navio, o exemplo que eu usei lá inclusive foi o navio de cruzeiro Aqui nós temos VESSEL VESSEL Bom, quando a gente fala de navio, a gente vai ter SHIP, a gente vai ter VESSEL e a gente vai ter BOLT Opa A gente vai ter também BOLT, que depois a gente volta para falar dele, a gente vai para falar dele Então a diferença básica entre o SHIP e o VESSEL, SHIP é um navio para pessoas e o VESSEL é mais um navio para carga Ou isso é uma regra? Deveria ser Mas sim, há situações onde eles vão mesclar, vão usar um pelo outro Ou falando no porto, eles vão tratar mais como VESSEL todos eles Mas em via de regra, sim Então a frase que nós temos aqui diz o seguinte Então a frase diz o seguinte Nós já vimos TROUBLE, nós já vimos TROUBLE outras vezes, mas nunca custa relembrar Nós temos aqui TROUBLE PROBLEMA Então, algum problema está agora TAKING PLACE A expressão TO TAKE PLACE Se você tentar traduzir essa frase, você vai chegar assim, ó PEGANDO LUGAR Esse TAKE PLACE é ACONTECER A-CON-TE-CER Só que de repente você vai me dizer assim Rui, mas eu aprendi que o verbo ACONTECER é o verbo TO HAPPEN Sim, TO HAPPEN também é ACON-TE-CER Qual a grande diferença entre o verbo TO HAPPEN e o verbo TO TAKE PLACE O verbo TO HAPPEN é uma coisa que acontece ao acaso BY CHANCE Por acaso E o verbo TO TAKE PLACE é uma coisa que acontece, mas ela é mais programada A gente sabe que vai acontecer Então nessa frase eu coloquei aí SOME TROUBLE IS NOW TAKING PLACE AT THE HARBOR Aí você pensa, ah, mas se é um problema, é uma coisa que já não estava programada Não necessariamente Eles podiam, sei lá, estar fazendo a limpeza de um navio que derramou óleo E estava programada para acontecer ali Então era sim programado, por mais seja um problema Então algum problema agora está acontecendo at the harbor A palavra harbor É sinônimo de port Que é sinônimo de shipyard Ó aquilo que eu falei sobre ship e vessel Porto Então você tem shipyard Se você for traduzir é Jardim De navios Porto E harbor Porto também Então todas essas palavras significam porto Algum problema está acontecendo no porto agora Há muitos Olha aqui A lot of Muitos Navios Lined up Enfileirados No mar Se Ok Ok I want you to repeat with me some words Let's go Take place To take place Again To take place Good To happen To happen Harbor Harbor Again Harbor Port Port Shipyard Shipyard Very good Vamos à frase então Paramos aqui no ponto mesmo Let's go Some trouble is now taking place at the harbor There are a lot of vessels lined up on the sea Again Some trouble is now taking place at the harbor There are a lot of vessels lined up on the sea Desculpa Eu me distraí Toquei direto Não dei espaço Vamos lá Vamos lá Some trouble is now taking place at the harbor There are a lot of vessels lined up on the sea Yes Beautiful Let's go to the next means of transportation And this is the boat Vamos lá Aqui Aqui Yes Repeat Boat 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 Ele nada mais é do que um barco Se você for pegar a tradução de boat direto Você vai ter barco Então o que ocorre Pessoal Quando a gente fala de inglês As pessoas perguntam Ah Rui Mas boat é barco do que? Que tipo de barco? Um barco pesqueiro é boat? Um barco pesqueiro é boat Uma canoa grande é um boat? Uma canoa grande é um boat Um barco inflável é um boat? Um barco inflável é um boat Um transatlântico é um boat? Não Um transatlântico ele é um ship Ele já é algo maior De muito maior proporção O boat ele é uma coisa um pouco menor Ok Então sim A diferença Você tem lá Ship Vessel São coisas grandes Aí você tem Boat Aí você tem mais um Que é de luxo Acho que é o próximo aqui Que é o iate Que também é outra coisa Mas vamos lá Um a um Cada um a seu tempo Então nós temos Essa frase ficou muito estúpida Ficou muito estúpida Porque eu coloquei Isso se tornou um negócio E agora eles começaram Um pequeno negócio Gente, desculpa Essa frase ficou muito tonta Mas tudo bem Vamos consertar ela já já That became a small business Vamos tirar tudo isso aqui Tira tudo isso aqui Pronto Que louca essa frase Então vamos lá Então vamos entender Essa frase Essa frase está dizendo o seguinte The fisherman A gente tem Deixa eu colocar aqui pra baixo Não vou colocar lá pra cima Fish Que é peixe Fisher Que é pescado E fisherman Que é a mesma coisa Como esse man Está com e Isso indica Que essa palavra Está no plural É homens Então fishermen Seria pescadores Pescadores From that bay Daquela baía Started fixing boats O verbo To fix É arrumar Arrumar Ou Consertar Fixing boats For some extra cash A palavra Cash É dinheiro Lembrando que Esse cash Ele é um dinheiro Mas ele é quase uma gíria A gente quando fala Cash Está falando de grana Grana É uma das gírias Que a gente tem Pra dinheiro Então eles começaram A consertar Bots Por Uma grana extra That became A small business Aqui nós temos O verbo To become Que é Tornar Ser Então Aquilo se tornou Um Pequeno Negócio Yes I want you to repeat With me Let's go Fisherman Again Fisherman Fixing 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 Became 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 Vamos até aqui então I want you to repeat With me Let's go The fisherman From that bay Started fixing Boats For some extra cash That became a small business Again The fisherman From that bay Started fixing Boats For some extra cash That became a small business Good Good Once more The fisherman From that bay Started fixing Boats For some extra cash That became a small business Very good Very good Bom Bom Agora a gente já passou pelo vessel Que é um navio mais ou menos de carga A gente passou pelo ship Que é um navio de cruzeiro A gente passou pelo boat Que é um barquinho Agora a gente passa pra Para o luxo E agora nós vamos falar Sobre Um Yacht E CH perde totalmente o som aqui E aí nós temos o Yacht Repeat Yacht Yacht Olha só Sonho de consumo Essa foto aqui foi logo depois que eu lavei E daí eu acordei Vamos lá então A frase diz o seguinte Jenny was considering buying a new toy She humbly chose the 60 feet yacht She said that bigger one Would be an exaggeration Olha o N aqui de novo Maldito É N E não Na Joia Então a frase diz assim A Jenny estava pensando Estava considerando comprar um brinquedo novo Ela humildemente escolheu Um Yacht de 60 pés Ela diz Que Um maior seria um exagero Gente aqui tem um errinho Aquele I e um Y She says Ok So Let's take a look Aqui a gente tem o verbo to consider Considerar E buying Rui, por que o buying está com o NG? Porque após alguns verbos específicos O verbo que vier ligado a ele Ele vem com o NG Para você saber um pouquinho mais sobre esse assunto Você pode ir lá no vídeo que diz Verb Lá você tem uma explicação bem completa a respeito disso aí Tá Bastante Muitos verbos que acontecem nessa situação Bom A new toy A palavra toy É Brinquedo She humbly A palavra humble Aquele que parecia um E ali Tá errado Tá Yes 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 Good Humble Humilde 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 Humbly É Humilde 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 Então ela humildemente Escolheu Es Co Eu Um iate de 60 pés Um pé mais ou menos 33 centímetros Você faz a conta e vê De que tamanho de iate a gente está falando Tá Um iate de 60 pés Ela diz que um maior Seria um exagero É um de 60 pés realmente é uma coisa básica É simples, né? Não dá muito trabalho. Eu quero você repetir algumas palavras com vocês. Let's go. Toy, again, toy. Toy, humbly, humbly. Chose, chose. Sixty feet. Sixty feet. Exaggeration. Exaggeration. Good, very well. Então vamos à frase. Vamos até aqui. E até aqui. Let's go. Jenny was considering buying a new toy. She humbly chose a 60 feet yacht. She says that a bigger one would be an exaggeration. Again. Jenny was considering buying a new toy. She humbly chose a 60 feet yacht. She says that a bigger one would be an exaggeration. Again. Jenny was considering buying a new toy. She humbly chose a 60 feet yacht. She says that a bigger one would be an exaggeration. Good? Amazing. Let's go to the next. Próximo que nós temos aqui. Rocket. Rocket. Cadê a minha tinta preta? Yes. Repeat. Rocket. 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 Very well. A frase diz. When they send. Olha, astronauts. Astronauts. Que lindo. Bem melhor. When they send astronauts to the outer space. They use rockets to do so. Então a frase diz assim. Quando eles enviam. Olha só o verbo to send. Que é enviar. Quando eles enviam astronautas para o espaço sideral. Esse outer. Out é fora. Esse ER dá ideia de mais. Então quando a gente fala outer space. É para o espaço lá fora. Espaço sideral. They use rockets to do so. Esse to do so é para tanto. I want to go. Example. Another example. I want to go to the United States tomorrow. Aí você me diz assim. Well. To do so, you have to rent a plane. Para tanto, você tem que alugar um avião. Chique. Não vou alugar um avião. Vou pegar o iate emprestado. Right. So I want you to repeat some words with me. Let's go. Send. Send. Outer space. Outer space. To do so. To do so. Então, para mandar astronautas para o espaço sideral, eles usam foquets para tanto. I want you to repeat the sentence with me. Vamos até aqui. Daí aquela micro frase ali. Right. So, when they send astronauts to the outer space, they use rockets to do so. So, once more, when they send astronauts to the outer space, they use rockets to do so. So, once more, once more, when they send astronauts to the outer space, they use rockets to do so. Very good. Let's keep on going. E o próximo que nós temos aqui... Olha, essa aqui é de verdidinha. Scooter. Wait a second. I'm sorry. Yes. Scooter. Good. A famosa antiga Vespinha, né? Scooter. Repeat. Scooter. 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 Vamos lá, então? I went to a dealership to buy a motorbike. But it was a little expensive. So, I bought this scooter, which I can comfortably afford. After all, I don't really need a bigger bike. Olha aqui o P de novo, que vem no lugar do apóstrofo. Aqui não é um P, é um apóstrofo. Então, vamos lá, galera. Nesse slide tem um monte de termos diferentes. Então, nós temos aqui o seguinte. Olha só. Dealership. Que é a loja que vende, né? A tradução de dealership é concessionária. O verbo to deal é negociar. Então, dealer é o negociador. Negociador. Aquele chip dá a ideia maior um pouco de creducidade. Então, a dealership é uma concessionária, onde você tem vendedores para vender algum produto. So, I went, o passado de go, fui, a concessionária, to buy a motorbike. Motorbike é moto. But it was a little expensive. A palavra expensive é caro. Caro. So, I bought. Olha só. O bought aqui é o passado do verbo to buy, que é comprar. Para você que está vendo esse vídeo e não assistiu ainda, tem uma série de vídeos, uma série grande de vídeos, que diz assim. Irregular verbs list. Eu gravei vários vídeos com a lista de verbos irregulares e a forma que eles ficam no passado. Você deve saber, mas se você não sabe, os verbos irregulares no passado, eles não seguem uma ordem. Eles têm maneiras diferentes. Que é o caso do buy, a maioria dos verbos em inglês, ele vai simplesmente acrescentar o ed, mas esses são os regulares. Os irregulares não seguem nada disso, é totalmente descompassado. Então, vai lá e assiste que você vai ver o went, o bought e muitos outros verbos. Então, I bought a scooter, which, esse which, aqui nesse caso é a qual, né, o que. Esse afford é dar conta, é bancar. Já vamos falar um pouquinho sobre esse afford. After all, afinal, after all, afinal, afinal, I don't really need a bigger bike. Aqui nós temos o bike. E agora a gente vai repetir isso aqui e eu vou apagar para explicar mais algumas coisas. Então, vamos lá, repete comigo então. Dealership. Again, dealership. Motorbike. 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 Expensive. Afford. After all. Ok? Maravilha, acho que eu não vou nem apagar. Bom, você viu aqui que tem motorbike como moto, tem bike como moto, e tem motorcycle que não está aqui. As três são usadas. Então, você pode dizer, I have a nice motorcycle, I have a nice motorbike, I have a nice bike. Os três são usados para moto, sem problema algum. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o verbo afford. O verbo afford é assim. Você vai, aí você ganhou um milhão de dólares, um milhão de reais, e você tem o sonho de ter uma Ferrari. E a Ferrari custa 995 mil. Você pode comprar? Ok. Então, você pode comprar. Deixa eu apagar aqui então. Então, you can buy. Você pode comprar. You can't afford. Olha esse bike aqui com I aqui, gente. Sorry. You can't afford. Então, o que ocorre? Se você compra a tua Ferrari lá, você não tem dinheiro nem para colocar gasolina. Então, você não consegue manter. Você não consegue bancar. Você não consegue dar conta. Manter. Bancar. Dar conta de ter. Porque se você compra aquilo lá, com aquele dinheiro, não sobra dinheiro nem para pôr gasolina no troço. Então, você comprar, você pode. Você não pode afford. É algo que sai das tuas capacidades. Sai das tuas condições. Ok? Vamos repetir essa frase gigantesca. Aqui. Aqui. Essa foi bem difícil. Dividida. Let's see all. I went to the dealership. Ah, gente. Faltou um TH ali. Faltou um the. Yes. Repeat. I went to the dealership to buy a motorbike. But it was a little expensive. So I bought the scooter. Which I can comfortably afford. After all, I don't really need a bigger bike. I don't really need a big bike. I went to the dealership to buy a motorbike. But it was a little expensive. So I bought this scooter. Which I can comfortably afford. After all, I don't really need a bigger bike. Yes? Amazing. Bom, galera. Chegamos aí ao finalzinho de mais um vídeo. E teremos ainda mais um a respeito do Means of Transportation. E dessa vez, fique tranquilo. Eu garanto que vai ser o último. E aí acaba com essa bagunça do Means of Transportation. Joia? Maravilha. Meu nome é Rui Ventura. Obrigado por estar comigo nesse vídeo. A gente se vê no próximo e último. Ah! É nesse último que eu vou explicar. Que nem tudo que você anda de meio de transporte, a gente vai usar o buy. Tem alguma coisa que a gente não vai usar o buy. No final do vídeo você aprende. Até mais! Tchau!